Por volta das 8 horas da noite deste domingo, por meio da rádio, a guarnição da polícia militar recebeu a informação sobre a queda de uma mulher da ponte que liga as cidades de Tubarão e Capivari de Baixo. Ao chegar no local, o soldado Oliveira, junto com os outros policiais, tentaram localizar a vítima com a ajuda de lanternas. Como não conseguiram, decidiram ir para outro ponto. Então, eu, o soldado Mota, o Cabo Robson e o soldado Fernandes, nós decidimos ir em um outro portão que dava acesso a Tractebel, só que esse portão estava fechado, foi necessário que a gente pulasse a grade ali. A gente passou, então, ali embaixo de torres de alta tensão, chegando a uma segunda grade. Nessa segunda grade, ao percorrer a extensão dela, nós escutamos gritos de socorro. Então, começamos a verbalizar, pedindo que ela continuasse a gritar por socorro, até que a gente pudesse, então, localizar onde estava a vítima. Nesse vídeo gravado por um dos policiais, mostra o momento exato em que o soldado Oliveira decide entrar na água para salvar a vítima. Notando o cansaço da mulher, ele não pensou duas vezes em entrar no rio. Ainda de acordo com o policial, a correnteza estava muito forte e a água muito gelada, o que dificultou um pouco o resgate. Eu engoli bastante água, mesmo assim, ainda consegui chegar na outra margem do rio, a uma distância, então, dela de 15 a 20 metros. Eu estimo ali que a largura do rio deve ter uns 50 metros, e chegando até ela, então, eu retirei a cabeça dela dentro da água, e já sem muita força, com lama e lodo já na altura acima do joelho, consegui ainda puxar mais um pouco ela para fora da água. Depois de alguns minutos, já com a vítima nos braços, dois nadadores do corpo de bombeiros chegaram para auxiliar o policial no resgate. Uma outra equipe do corpo de bombeiros conseguiu chegar até a margem do rio, por terra, não por água, onde foi descida uma maca, ela foi colocada na maca, imobilizada, então, por meio de uma vegetação bastante densa, com muitos espinhos, a gente conseguiu resgatar ela dali. Após o resgate, tanto a mulher quanto o policial foram encaminhados para o hospital Nossa Senhora da Conceição.